Uma das coisas que o gringo gosta no Brasil é que o Brasil nunca foi totalmente à esquerda. O presidente tem poder, ele tem governabilidade, mas certas coisas, o fato da gente ter um congresso, a gente tem presidente que nem o Bolsonaro de direita, que nem o Lula de esquerda, mas o congresso é sempre centro. Quer dizer, ele acaba dando governabilidade para quem está sempre, o congresso sempre tem uma posição pequena, a não ser a oposição esquerda, que sempre votou contra tudo, mas hoje ela sai com 140 deputados, 150, então a maioria não é. E o Brasil sempre teve esta vantagem, que ele tem um eixo de três poderes relativamente independente, não é como, vamos dizer, em países emergentes, que é the winner takes zero, ele leva o legislativo, executivo e judiciário. Cabe dizer que neste momento, eu estou bem mais preocupado com a independência do poder judiciário, porque o poder judiciário aparentemente foi com tudo para a esquerda. Então, isso é muito ruim para termos um rule of law. Digamos assim, por exemplo, em dezembro, está o Arthur Lira lá estorquindo o Lula, não, para te dar a PEC de transição eu quero X ministérios, aí vem o Supremo e diz, não, o Bolsa Família está fora do teto e as emendas, vamos dizer assim, secretas ou do relator são inconstitucionais. Aí o Lula senta para negociar com o Arthur Lira e falou, bom, agora vamos negociar de novo. Quer dizer, eu estou dando um exemplo, mas, digamos assim, o antibolsonarismo que veio do judiciário, com razões diversas, eu não vou aqui ficar julgando, algumas estão certas, outras têm, obviamente, flagrantes exageros que atentam contra a liberdade de expressão e etc. Isso é um tema bem polêmico, mas assim, a gente não pode imaginar que o STF e o poder judiciário virão totalmente adesistas para a esquerda, porque isso é extremamente perigoso. Uma das vantagens do Brasil é ter três poderes. Não vou dizer que aqui o judiciário é perfeito, nem nada, mas é importante que ele seja, ele não tem sido nos últimos anos, imparcial. Isso é muito importante para o investimento estrangeiro, saber que os três poderes existem e que a sociedade brasileira pode interagir com esses poderes, interagir especialmente com o Congresso para evitar que o Congresso vote coisas ruins. Então, o estrangeiro, isso é importante para ele, isso eu vejo atualmente com muita preocupação, porque se a única pretensão do judiciário, a principal, fica extirpar o bolsonarismo a qualquer custo, isso causa N outros problemas. Porque se alguém que for investir no Brasil não se sentir seguro quanto à independência do judiciário, que vai julgar nele, desde se você não pode demitir por justa causa, ou se você tem uma causa contra o governo, se o judiciário não vai ser justo. Nesse sentido, os últimos anos não foram ruins. Muita coisa que a Receita Federal tinha autuado para as empresas, essa história do ICMS sobre piscofins, muita coisa que era assim, tipo assim, a gente não pode votar a favor do contribuinte, porque se votar a favor do contribuinte o governo quebra. Bom, a Receita Federal fez autuações absurdas e no limite uma hora que tinha que dar ganho, mas assim, isso está se tornando algo mais preocupante. Digamos assim, isso preocupa mais o investimento estrangeiro, essa olhar que tem uma harmonia entre os poderes do que propriamente uma manifestação de um grupo político. Você acha que é isso que está faltando para o gringo ver para cá? Não, é que nós temos muito pouco de tempo. Eu acho que essas coisas vêm com tempo. As decisões deles são lentas. Eu acho que nós estamos próximos na hora que nós estamos meio que, por conta do mundo, vamos dizer, se fazendo um pico de rates nos Estados Unidos e na Europa, naturalmente, quando você pega esse pico e o mercado começa a enxergar, vai ter muito flow para o emerging markets e o Brasil vai ser muito beneficiado. Isso virá anyway. Tchau, 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 tchau.